Beleza? Olha só aí, a nova motoca que a gente vai trabalhar agora. Agora a partir de hoje vocês vão ver com essa moto aqui. Fã 150 G10. A Start, né? Essa moto não é minha, essa moto é da empresa. Eu estou sem moto. E a empresa, ela... Concordou em liberar uma moto pra mim, né? Pra não trabalhar. Essa é a moto agora que eu vou trabalhar. Vocês vão ver nessa moto agora em todos os vídeos. E é assim mesmo, cara. A Titan já foi. E agora vai ser essa aqui. Lembrando que essa moto não é minha, essa é a moto da empresa. E vai ser com essa que vocês vão me ver rodando aí. Beleza? Espero que vocês... Continuem gostando de meus vídeos. Olha a minha câmera ali. A capacete, a luz. A moto tá zerada, galera. Acabei de pegar ela. E é isso aí. Já mandei botar o mata-cachorro. Botar até o filé. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Valeu? Um forte abraço. Tamo junto. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto